Olá pessoal, aqui é Renato Oliveira Quem Fala. Provavelmente muitos de vocês viram aquele vídeo que Dilma Rousseff postou na sua página no Facebook, tentando passar a imagem de que ela é bem aceita na sociedade com a seguinte descrição. O vídeo diz, uma família viajou mais de 10 horas de barco para se encontrar com a presidente Dilma em Santarém, Pará. E agradecer todas as melhorias que o governo dela possibilitou em sua comunidade, confira. Assiste esses 34 segundos de vídeo. Eu vim porque eu tenho necessidade de te agradecer as 1.500 casas que você mandou para a gente, a escola técnica, a UPA, as duas creches, o dinheiro para a ampliação da nossa rede de água, o nosso terminal hidroviário que você está construindo e que ninguém, nenhum presidente fez por Orishminar tão pouco tempo que você fez. Muito obrigado, muito obrigado. Eu te amo, eu te amo. Resista por nós. Ela vai vencer. Resista por nós. Resista por você. Pois bem, o que eles não esperavam é que nós descobriríamos quem é essa mulher que chora, agradecendo Dilma Rousseff por todas as conquistas. Ela é ninguém mais, ninguém menos que a senhora Marjorie Oliveira Calderaro, que é esposa do vereador Zequinha Calderaro, do PSD, que é vereador numa cidade chamada Orishminar, no Pará. E a família Calderano na cidade tem até nome de rua. E ela também é secretária parlamentar do deputado estadual do Pará, Júnior Ferrari. E no Facebook dela, como vocês estão vendo, diz que ela é proprietária da empresa Marjorie Decoração Flores Buffet. Gente, sabe o que é incrível? O PT mentiu para ganhar a eleição, mentiu durante o governo, e mesmo depois que sai do governo, mente, porque é um governo fake, é um governo mentiroso. Aí nós não sabemos se ela recebeu alguma coisa para fazer isso, ou simplesmente foi combinado e fez pelo alto senso de ridículo que ela tem. E o pior não é ela fazer todo esse teatro. O pior é Dilma Rousseff mentir no seu Facebook, dizendo que essa família viajou mais de 10 horas de barco. Tudo bem, pode até não ser uma mentira. Vai que essa família viajou mesmo. Ela pode ser de lancha, super luxuosa. E você pode ver aí, essa pobre família que foi beneficiada pelo governo Dilma. A família não, mas ela, olha as viagens dela. Ela em Paris, ela na Europa. Gente, que vergonha. Governo mentiroso, governo criminoso, que agora está sendo desmascarado. Se você não compartilhar esse vídeo, ninguém vai saber. Compartilhe porque o Brasil já sabe. Mas, tendo um pouco mais de certeza, não faz mal para nenhum brasileiro. A certeza de que o PT é um partido mentiroso. 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 O PT é um partido mentiroso.